Esse doque é burro, não sabe passar nada, é arrumar as coisas dele lá direita, não botar roupa, ele não sabe procurar nada. Ele é o cabeção, não precisa procurar nada. Pegar uma cueca, não tá mistando uma cueca. Mora ficar com a gente, não sei quantos anos dentro de casa e fica desse jeito aí. É porque ele não usa muito cueca, ele usa mais calcinha também. Tá doido. Você ainda tá jogando, é aquela hora que eu saí? Eu quero ver. Eu tinha que chamar pra você tomar café. Mas eu não sei, pode? Aí eu vou pegar você aí. Tá bom? Tá gostoso? Ah, claro que eu fiz com carinho e amor. Então eu coloquei o açúcar. E como é que eu coloquei o açúcar? Eu fiz o café. Adocei no ponto. Ah, tá gostoso. Ah, esse bom é bom mesmo. Esse bom é delicioso, velho. Tchau. 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 Tchau.